Qualquer pessoa que já tenha lido um pouquinho do Novo Testamento, logo vai perceber que o apóstolo Paulo era alguém assim bem ousado. Olha, se você notar aí, ou notou no versículo 17, que nós acabamos de ler, ele começa o versículo dizendo assim, Sede imitadores meus. Para você falar isso, você tem que ser muito ousado. Ainda mais para um texto desse encontrado na Bíblia. E um cara falar para você, você tem que ser o meu imitador. E quando nós olhamos para isso, uma pergunta que vem à mente é, não seria muita pretensão de Paulo? Como é que o apóstolo de Cristo pode falar essas palavras? Ele não teria que ser um pouquinho mais humilde e falar assim, olha, sede imitadores de Cristo, mas meus imitadores? Na verdade, a pergunta deveria ser a seguinte, você sabe quem foi Paulo? Você conhece um pouquinho da história de Paulo? Segundo ele mesmo, aquilo que ele mesmo descreve nesse livro de Filipenses, e ninguém aqui poderia discordar dele, ele era alguém completamente qualificado para falar o que ele falou. ele era completamente qualificado para dizer assim, que ele não estava se gabando, porque ele não confiava na carne. Dá uma olhada em Filipenses 3, agora no versículo 4 a 6. Filipenses 3, 4 a 6. Ele fala assim, Bem que eu poderia confiar também na carne, ou seja, eu poderia ficar me achando, eu sou o cara, né? Eu posso confiar na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas agora note no versículo 7, o que ele fala, e a palavrinha pequenininha que aparece várias vezes, que a gente sempre fala, mas, esse mas é bem importante no versículo 7, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Apesar de todas as credenciais que Paulo tinha, ele não estava aqui se achando ou se vangloriando. Afinal, ele mesmo diz que ele abandonou absolutamente, tudo por conta do evangelho, por conta de Cristo. E alguns versículos mais tarde, agora no versículo 12, aí do capítulo 3, ele acrescenta o seguinte, ele fala assim, não que eu já tenha recebido, ou tenha já obtido a perfeição. Então ele está dizendo, eu não sou o cara, tá bom? Eu não sou o maior exemplo do mundo, não sou perfeito. Ele diz isso, eu não recebi a perfeição, não consegui obter a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, versículo 13, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Logo, o que o apóstolo Paulo faz, ao declarar que nós devemos nos tornar os seus imitadores, imitadores de Paulo, é na verdade nos convocar, chamar a todos nós, para que nós busquemos a semelhança daquele que ele almeja, Cristo, a semelhança de Cristo. Nós devemos imitar Paulo, pois Paulo estava almejando imitar a Cristo. Ele diz que dentro de tudo que ele apresenta, todas as credenciais dele, que eram de fato as melhores que você poderia esperar, de alguém na carne, isso não era suficiente. Ele abandonou tudo isso por conta de Cristo. E nós devemos fazer o mesmo, assim como ele está fazendo, e lembre-se, ele está preso nessa situação aqui, nós devemos fazer o mesmo. E assim como Paulo, nós devemos então estar dispostos a viver para Cristo, e se necessário, até morrer por Cristo.